Que lá, quando eles mandam coisa errada, quando você vai querer trocar, primeiro que foi puta boa fofa, eles pedem pra mandar foto a caixa, foto daquilo, foto disso E daí pra trocar, falam que você tem que pagar o frete Moda ver Então, mas eu acho que o meu teclado não dá pra eu mesma trocar o switch Tem uns teclados que dá, né, pra você mesmo trocar o switch O meu Acho que, não sei, acho que não Quer dizer, deve dar, né, mas é meio perigoso Mas o switch red já ia fazer uma diferença, porque o switch red já faz menos barulho Por que você tá falando isso, Waldir? Porque tem uns teclados que eles são feitos pra, tipo, você trocar tudo, né Você troca fácil Você tá, assim, linda e rica? Eu tô de salto, roupa chique e adornos Mas prefiro o brown O brown é mais, é mais silencioso ainda, né Mas é que o mais normal é blue e red, né O brown chegou depois que eu, tipo assim, já tinha brown, só que só em marca internacional Se eu não me engano Acho que ainda tinha alguns modelos Só que, tipo, era muito raro Eu acho que tinha da Razer, só que a Razer não é internacional O meu é da Motospeed Aí depois que começou a chegar mais variações, entendeu Esse teclado aqui faz uns 3 anos que eu tenho ele Ó, uns 2 anos Não, faz uns 3 anos Gente, olha que coisa mais gostosa Ó, eu não fui Animusinho Então, tipo Ah, o meu funciona 100% ainda Gente, eu tinha que limpar meu computador Ontem eu abri Mas eu abri só isso aqui, ó Eu nem tirei o computador daqui Eu nem desliguei o computador Pra vocês terem uma noção Eu só tirei o vidro e coloquei as coisas lá dentro Aí eu passei o mão pra tirar um pouco de pó Gente, tá com muito pó Esse computador, eu tenho que abrir ele Pra dar uma limpada nele Só que eu não vou desmontar ele pra limpar Eu vou limpar o que dá pra limpar E eu tenho que trocar a posição dos fãs Que tá errado Mas, ai, que preguiça Aí ele tá aí, assim E meu teclado eu tenho que limpar também Só que meu teclado, mano, eu tenho preguiça Porque eu tenho gatos Eu vou limpar hoje Amanhã já vai ter tudo cheio de peso novo Entendeu Mas eu tô precisante de limpar meu teclado Eu não lembro Não, trocar pasta térmica, filho Tu troca, sei lá Mano, acho que é cada dois anos, mano Você não toca sempre O povo fica Ai não, troca pasta térmica Troca pasta térmica Mas antes de vocês falarem isso Você tem que perguntar pra pessoa Qual foi a última vez que ela trocou Você não tem que ficar falando Troca pasta térmica Isso aí você tá sendo Não tem, porque tem tempo certo Pra você trocar pasta térmica Vou até pesquisar E aí E aí E aí E aí E aí